A CIDADE NO BRASIL A mancha no tapete parecia mingau A mancha no tapete parecia mingau Mas não era mingau Que que era pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau 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 Mancha 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 A mancha no tapete parecia mingau Mas não era mingau Que que era pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau Era suco de cacete, era suco de pau Beija 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 A mancha no tapete parecia bugal Mas não era bugal, que que era pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau Beija 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 Se inscreva no canal.